Há pelo menos 420 mil militares russos nos territórios ocupados da Ucrânia. O número foi deixado pelo vice-chefe dos Serviços de Inteligência Ucraniano, Vadim Skiibich, na Conferência de Estratégia Europeia de Alta em Kiev. Entretanto, a Ucrânia assume cada vez mais os ataques em território russo. A Estratégia Europeia de Alta foi fundada em 2004 para abordagem entre políticos e empresários dos Objetivos da Integração Europeia-Ucraniana. Inicialmente, como o nome indica, foi realizada em Alta, na Crimeia. A Estratégia Europeia de Alta em Kiev.